Estamos chegando na marca de um ano do primeiro caso fatal de vítima da Covid-19 no Sudoeste, que foi em Pato Branco em abril do ano passado. A vítima foi um idoso de 70 anos com comorbidades anteriores. Dr. Felipe Balen, médico da UPA em Pato Branco, fez um retrospecto para a TV Sudoeste no momento em que o município ultrapassa 100 mortes pela doença. Hoje nós estamos na pior fase desde esse um ano. Nós começamos com uma estrutura boa, esperando que tivesse um pico grande já no início, e isso acabou não ocorrendo durante 2020. Nós passamos 2020 com relativamente bem, não chegamos ao colapso do sistema de saúde. Tivemos próximo disso em novembro, mas muito confortável, digamos assim, comparando com hoje. E hoje nós estamos na pior situação de colapso total mesmo de vagas de UTI, de vagas de enfermaria, de medicamentos. Aqui no consumo de medicamentos e insumos para o tratamento dos pacientes, comparados com o período anterior à pandemia, nos dá uma ideia muito clara de por que muitos desses medicamentos estão faltando no mercado. Por exemplo, o midazolam, um anestésico utilizado em pacientes entubados, que antes da pandemia durava um ano, agora é utilizado em apenas dois dias. Somente no último final de semana, em oxigênio aqui na UPA, foram consumidos recursos na ordem de 52 mil reais. O que preocupa é que não está faltando dinheiro para a compra destes insumos. São os próprios insumos que não existem no mercado. Não basta ter dinheiro, não tem aonde comprar. As pessoas não conseguem, não tem distribuidora, não acha em farmácia, não tem lugar nenhum. A indústria não estava preparada para tanta demanda? A indústria não estava preparada. Para você ter uma ideia, o que eu usei de midazolam, que é o principal sedativo, no ano passado inteiro, hoje eu uso em dois dias e meio. Que loucura isso! É fora de padrão. Eu usei 500 ampulas no ano passado inteiro. Agora eu uso de 300 a 400 por dia. Então, hoje eu tenho oito entubados, eu uso o meu estoque do ano passado inteiro em um dia e meio. O vírus mudou. Não é o mesmo do ano passado, ficando mais agressivo e fatal. O vírus mudou. É uma nova doença, digamos assim. Não é o mesmo Covid do ano passado. É um Covid muito mais agressivo, muito mais difícil de lidar e de se tratar. Uma evolução muito rápida. Então, realmente, vem fazendo um número de vítimas muito maior. Nós tivemos mais vítimas no mês de março do que em 2020 inteiro. Sobre o aumento das estruturas existentes hoje, o médico explica que não teria muita efetividade. Porque não existem recursos humanos para trabalhar nesses locais novos, que eventualmente viessem a ser abertos. Não adianta abrir um hospital, falam muito em hospital de campanha. A UPA virou um hospital, né? É muito melhor montar uma estrutura que já está pronta, que já está adequada para isso, do que montar uma outra separada. O problema é que hoje, se a gente montasse um novo local, não tem pessoas, não tem mais técnico de enfermagem, não tem mais enfermeiro, não tem mais médico. Não tem mais profissional, não tem recursos humanos agora. Não tem recursos humanos. E, claro, até materiais mesmo, porque não tem nem medicamentos. E até materiais, principalmente medicamentos, né?